Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. O vídeo de hoje pessoal, eu estou trazendo para vocês um boneco que me pediram, um boneco do Senhor Batata, tá? Do Toy Story. Eu pedi para me fazer ele. Então, eu vou estar aqui mostrando para vocês as peças que eu vou montar aqui junto com vocês, tá? Aqui ó. Primeiro eu fui fazendo as peças para depois montar. Deixa eu ver aqui, falta algo. Tem essa peça aqui ó. Peça do corpo dele ó. A orelha dele. E falta mais um, espera aí, tá pessoal? Pronto pessoal, voltando aqui ó. Eu tenho perdido aqui uma das peças, né? Do Senhor Batata, do Toy Story. Aqui é outra peça. Do sapato, dos braços, do chapéu, do corpo dele ó. E a parte do corpo dele. São essas peças aqui ó, mostrando para vocês, tá? Aqui é a parte da orelha dele. Então, eu vou começar a recortar, primeiramente. Esse aqui já está recortado, que é a parte do lado, tá? Do lado do corpo. Que é a cabeça, né? Que é uma cabeça. Cabeça de batata, né? Senhor Batata, que chama. Então, vamos lá. Aqui, para fazer o lado ó. Eu fiz isso aqui ó. Se vocês quiserem tirar o pente, vocês tiram. Aqui está tudo cortadinho, até aqui. Para depois eu fazer isso aqui ó, drobar. Aqui ó. Virar assim ó. Pronto. Esse aqui eu vou recortar. Parte de trás e de frente. Outras partes aqui. Essa daqui que eu estou cortando, que eu estou cortando, é a parte de trás, tá? Ó. É a parte de trás. E aqui, a parte de frente. Cortado direitinho. Coloquei duas camadas, quer dizer, duas, dois papel, né? Um colado no outro, para não ficar tão fino a camada dele. Do boneco, né? Do senhor batata. Do Toy Story. Aqui. Pronto. Cortei. Ficou as duas partes ó. Trás e frente. É onde eu vou pegar essa peça aqui ó. Eu vou fazer isso aqui, tá? E vou colar. Depois vou fazer, vou fazer isso aqui ó. Vou colar. Sair colando aqui ó, tá pessoal? Mas eu não vou colar aqui no vídeo não. Né? Eu vou colar e depois eu trago ela, a primeira parte colada aqui a frente. Para vocês verem. Pronto pessoal, voltando aqui ó. Com a primeira peça aqui da frente, né? Do senhor batata. Aqui a frente dele ó. Já foi colada. Como eu falei para vocês que eu ia colar. Ó. Colei. Aí agora eu vou ajeitar aqui ó. Fazer isso aqui. Vai ajeitando isso aqui para poder colar aqui essa peça aqui que é a parte de trás dele, né? Aqui ó. Eu vou colar aqui ó pessoal. Vou trazer já colada para vocês. Pronto pessoal, voltei aqui ó. Já colei a parte de trás. De frente e trás. Já colei como ficou. Né? A cabeça e corpo, né? Porque a cabeça é o corpo dele. Do senhor batata, né? Do Toy Story. Então aqui tá pronto já. Essa parte aqui. E aqui as peças. Que eu mostrei para vocês. Agora há pouco, né? A imagem de todas as peças. Eu recortei aqui os braços dele. Aqui é o sapato. Onde eu vou fazer a colagem aqui com vocês. O chapéu. E a orelha dele. Tá? Então vamos começar aqui com o chapéu. O chapéu eu fiz assim. É onde eu vou colar aqui ó. Ó. Então eu vou estar colando. O chapéu do senhor. Senhor batata, né? Eu acho que é assim que se chama. Do Toy Story. Então vamos colar o chapéu dele. Vou deixar para baixo. Em uma das imagens. Ele estava com. Em uma das imagens ele está com óculos, né? Só que eu não fiz, tá? Então eu fiz em uma que ele não está com óculos. Aqui. Agora vamos colar a orelha dele. Que é essa pecinha aqui, ó. Vamos colar. Vamos colocar a cola. Aqui. E é só. Apertar aqui, ó. Está saindo da câmera, né pessoal? Essa cola é cola branca. Aí é um pouco demorada. Então, vamos colar com essa cola aqui. Está saindo da câmera. Vamos lá. Vai colocar aqui, ó. Segurar. Já vai estar colada. Ó, a orelha dele. E a outra também. Vamos colocar a cola. Colocar aqui. Colocar e colar aqui, ó. E... Vamos usar aqui. Ó. Ó como está ficando o senhor batata do Toy Story. Foi feito peça por peça, tá? Colado em uma folha. Pintado. Como vocês estão vendo aqui, ó. E agora vamos colar aqui... Os braços dele, né. Que é aqui, ó. Vamos colar aqui por trás. Vamos colar aqui por trás. Eu acho que é aqui atrás, tá? Eu não estou com a imagem dele aqui, então... Deve ser por aqui por trás. A orelhinha dele. Aqui eu acho que está errado. Deve ser aqui, ó. Essa daqui é aqui. É a mão... Eita. Aqui. Vamos lá, rapaz. A mão aqui. Aqui. Eu não sei se ficou grande, tá, pessoal? Mas eu vou... Colar assim mesmo. Às vezes eu fico saindo da câmera, né. Desculpa aí. Pronto. Coloquei o braço dele, ó. Do senhor batata do Toy Story aqui, ó. Agora vamos finalizar aqui com o sapato dele, que é aqui, né. Ó. Colado aqui. Então, eu vou colar. Vamos colar. Aqui embaixo. Só colar aqui. E vai estar pronto o senhor batata. A câmera está desfocando aqui. Nossa. Tá desfocando aí. Tá desfocando aí. Aqui, ó. O sapato dele. Vamos colar o outro. Para finalizar o vídeo. Um bonequinho. Um boneco de papel, né. Feito por Sandra Arte com papel. E esse bonequinho aqui é o senhor batata do Toy Story. Então, tá aqui. O seu boneco que você me pediu. Você que me pediu, ó. Deixa o like aí se gostou, tá. Foi assim que eu fiz ele, né. Como você viu aqui no vídeo. E se você quer fazer também o senhor batata. Desse jeito aqui. Dessa forma que eu fiz. Então, revisa o vídeo, né. Várias vezes. Até você pegar o passo a passo. Não foi um tutorial. Mas foi quase que tutorial. Uma explicação de como eu fiz. E como você pode fazer o seu boneco. Senhor batata do Toy Story. Então, é isso aí, pessoal. E mais uma coisa que eu ia esquecendo, pessoal. Aqui dentro dele. Antes de eu fechar aqui. Essa partezinha aqui, ó. A parte de trás. Eu coloquei uns papelzinhos picados, ó. Picadinho. Coloquei dentro. E fechei. Para ficar um pouco pesadinho, né. Para poder ele ficar, ó. Fica até em pé. Como vocês estão vendo. Ó. Para não ficar tão maneiro, né. Então, é isso aí. E agora eu dou finalidade ao vídeo. Espero que vocês todos tenham gostado. Se gostou, ó. Deixa aquele like, né. Se é novo no canal e ainda não é inscrito. Se inscreva. Deixa o like. Compartilhe para geral. E não esqueça de ativar o sininho. Para você ver todos os vídeos. Que Sandra Arte, com papel, postar. Então, é isso aí. Fica com Deus a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Fui. Falou. Tchau. Tchau.